Escute só Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Olha só Olha só Ainda Que a figueira Não floresça E não haja Frutos na abdí Que o produto da oliveira Minta Toda firme Eu alegrarei Toda firme Eu alegrarei Toda firme Eu alegrarei Toda firme Toda firme Eu alegrarei Toda firme Eu alegrarei Toda firme Eu não sei qual é o problema que você tem passado, eu não sei quais são as diversidades da sua vida, mas eu quero dizer pra você que ainda que a figueira não floresça, que não caia a frutos da vida, mesmo assim nós devemos se alegrar com o Senhor, pois só Ele é a nossa solução, só Ele é o nosso refúgio, só Ele é tudo na nossa vida, e o que eu digo a você, sem Jesus você e nem eu somos nada, Deus abençoe vocês.